Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Na tarde de hoje o BNDES lançou duas novas linhas de crédito para incentivar a geração de energia solar e eólica. As linhas somam R$ 2,2 bilhões e são voltadas para empresas de todos os portes, além da administração pública e também para pessoas físicas que quiserem instalar os equipamentos para a geração de energia limpa. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, afirmou que a medida garante que o Brasil cumpra compromissos internacionais contra o aquecimento global e, ao mesmo tempo, incentiva o desenvolvimento econômico e a competitividade. O que o Brasil vem fazendo e quando aposta nas energias renováveis é a consolidação no atendimento da sua NDC, do seu compromisso voluntário perante o acordo climático. Quando apostamos em energia renovável, nós estamos apostando em uma economia de baixo carbono, uma economia moderna, uma economia em que a gente antecipa um futuro que já chegou e o Brasil se antecipa a este futuro. Porque nós estamos garantindo competitividade. Já o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, destacou que as novas linhas de crédito do BNDES colaboram para que a sociedade brasileira tenha energia mais sustentável e a preço justo. Ele lembrou ainda que a devolução de excedente de energia gerada por cada família pode ser transformada em renda extra. Nós estamos permitindo que as pessoas comecem a ter a possibilidade de efetivamente ter condições de ter uma energia a preço justo e aí a preço barato. Nós vamos ter condições de fazer com que essa energia, e no caso aqui a energia solar, a parte que não vai ser consumida no uso das famílias que estarão colocando as suas placas. Elas possam gerar renda para essa família, colocando na rede uma energia produzida e com isso cada vez mais fazendo com que as pessoas possam ter uma energia de qualidade, uma energia limpa e sobretudo uma energia a preço justo. As novas linhas de crédito do BNDES vão permitir financiar até 100% do valor de equipamentos para a geração de energia do sol e dos ventos. No caso das microempresas e pessoas físicas, o prazo para pagamento pode chegar a 12 anos. Para o presidente Michel Temer, as linhas de crédito beneficiam a sociedade e o meio ambiente. Tem duas vertentes. Uma é a vertente social, que vai permitir que pessoas até gastem menos com a energia, no pagamento das tarifas de energia. Mas um segundo ponto, que é a questão ambiental. O tal desenvolvimento sustentável se revela precisamente nesses momentos. E hoje também foi lançado o programa Cidades Inovadoras. A iniciativa deve investir cerca de um bilhão de reais em projetos que usam a tecnologia para melhorar a oferta de serviços públicos. Saneamento, recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis são setores que vão receber apoio de forma prioritária. Com o lançamento do programa Cidades Inovadoras, o objetivo é descentralizar os financiamentos para as atividades de inovação e incentivar o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. O fator de desenvolvimento do país está exatamente nos municípios. Quando os municípios crescem e prosperam, prosperam os estados e prospera a União Federal. E por isso que neste tema das cidades, este programa que é uma grande conquista para a ciência brasileira, ela se volta para as cidades inovadoras. O Brasil realmente está hoje no século XXI e o símbolo desse século XXI, volto a dizer, é precisamente essa solenidade. A ideia do programa Cidades Inovadoras é estimular o uso de tecnologias na gestão dos serviços públicos para melhorar o atendimento à população. A estimativa é investir nesses dois anos um bilhão de reais em projetos inovadores. É algo que vai contribuir para que as cidades, através das prefeituras, possam se modernizar, possam construir políticas públicas sustentáveis e com isso possam contribuir com um Brasil cada vez melhor, cada vez mais eficiente no que diz respeito à administração pública. A prioridade em investimentos são de projetos em áreas como saneamento e recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis. Os projetos serão 100% captados pela FINEP, Agência Pública de Pesquisa e Inovação. Vou te dar um exemplo de Belém do Pará. Existe lá uma concessão de saneamento, e essa concessão de saneamento foi ganha por uma empresa espanhola e um consórcio nacional, onde esta obra efetivamente tem inovação. Eles vão começar, por exemplo, a controlar as perdas de água da estação de tratamento até a linha final, até o consumidor final. Os recursos serão liberados por projetos que podem variar de 10 a 350 milhões de reais. O importante é que o dinheiro sai 100% no início da operação, não é com cronograma, então isso já tem uma taxa de juros menor. A carência é muito positiva, carência de 2 a 5 anos e para pagar de 8 a 10 ou 12 anos, dependendo também da inovação. Esse dinheiro não existe na América Latina a esse custo. Os investimentos serão de bancos de desenvolvimento, agências de fomento e outras instituições financeiras, que vão repassar recursos a prefeituras, governos estaduais, empresas de economia mista ou empresas privadas interessadas em desenvolver projetos de inovação. Na área de energias renováveis, o programa Cidades Inovadoras vai incentivar a implementação em todo o país de projetos como o que já funciona na cidade de Palmas, no Paraná. Localizada a 1.250 metros de altitude acima do nível do mar, a cidade é a mais atingida por ventos no estado. E o município aproveita esse potencial natural para produzir energia limpa. Lá funciona a primeira usina eólica do sul do Brasil, mantida pela Companhia de Energia do Estado do Paraná. Estamos em Palmas, no Paraná, a cidade mais fria do estado. Aqui também é onde mais venta na região. E o município aproveita esse potencial para produzir energia limpa. A região entre os estados do Paraná e Santa Catarina está se tornando um polo de geração de energia eólica. A área está localizada em uma altitude a 1.250 metros acima do nível do mar. Por isso, venta muito por aqui. Deste lado, no município catarinense de Água Doce, já são mais de 100 aerogeradores em funcionamento. Já em terras paranaenses, a Companhia de Energia do Estado construiu há 20 anos, em Palmas, a primeira usina eólica do sul do Brasil. São cinco equipamentos que funcionam dia e noite, movidos pela força do vento. A meta é aumentar em 80 vezes a capacidade do Parque Eólico de Palmas. Para isso, um consórcio de cinco empresas privadas vai investir R$ 1,2 bilhão na instalação de mais 100 aerogeradores, com capacidade para produzir até 200 megawatts de energia, o suficiente para atender uma cidade de 240 mil habitantes. O projeto vai contar ainda com o financiamento do BNDES. E isso será injetado no sistema brasileiro, ela poderá ser vendida no mercado livre de energia. Nosso principal objetivo é colocar isso à disposição das indústrias, dos consumidores de maior porte, que podem adquirir essa energia renovável por um preço muito melhor do que eles têm hoje das concessionárias. Esta antena mede a velocidade do vento e ajuda a decidir se a produção de energia é viável no local. Pelo projeto, as torres vão ter 140 metros de altura. O complexo eólico Palmas II vai ocupar uma área de 15 mil hectares. Uma das vantagens da energia eólica é que as torres ocupam pouco espaço e as terras podem continuar a ser usadas para atividades agrícolas ou pastagens, por exemplo. E os donos dos imóveis podem ter uma renda extra ao arrendar os terrenos para a construção de parques eólicos. O Rodrigo é um dos produtores rurais que decidiu fazer parte do projeto. Só nas terras dele vão ser instaladas 15 torres. Isso vem agregar valor na renda do produtor, né? E é uma renda expressiva, não é pouca coisa assim, né? É muito boa a renda. Outra vantagem das usinas eólicas é o baixo impacto no meio ambiente. Aqui no caso de Palmas, a gente fez os estudos ambientais. Então a gente vê que a gente concluiu que os impactos ambientais são muito poucos. Impactos ambientais. O que geralmente se fala é impacto visual. Mas aqui na região de Palmas, como a gente pode ver, a gente já convive com esse ambiente, com a eólica. E a população não considera isso como um impacto negativo. A expectativa é que o empreendimento crie até 500 postos de trabalho e movimente a economia da cidade, que tem cerca de 50 mil habitantes. As usinas eólicas respondem por cerca de 8% da energia produzida no Brasil. E cresceu no último ano mais de 20%. A linha de crédito do BNDES para geração de fonte renovável é de mais de 100 bilhões de reais. A maior procura é por financiamento de eólicas. O vento tem uma certa distribuição no Brasil. É claro que os ventos no Nordeste são ventos melhores, porque eles têm uma permanência maior. Mas a gente também tem ventos na região sul e sudeste. Então vai se desenvolvendo a produção de energia elétrica a partir de eólica. Em todas essas regiões, tem potenciais eólicos que podem ser utilizados. E uma informação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é que a partir de agora, a solicitação de reaplicação das provas pode ser feita em casos específicos pela internet, na página do participante. Até o ano passado, pedidos de reaplicação eram registrados pelo sistema Fale Conosco do Inep. Com a inclusão da solicitação pela internet, o processo passa a ter fluxos e prazos bem definidos. Para ter direito à reaplicação do Enem, o participante precisa comprovar que foi afetado, de alguma forma, por um problema logístico ou de infraestrutura. Como, por exemplo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica. As provas do Enem serão aplicadas em todo o país nos dias 4 e 11 de novembro. 5 milhões e 500 mil pessoas estão inscritas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 99359 5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.